Segura meu povo, que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa eu me trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio Dino, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa panelinha Já conheço a sua conversa, é blá, blá, blá e ladainha Vem, 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 tá todo mundo aqui A festa só começou, vem pra gente, vem, 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 vem Passando 65, passando 65, todo mundo agarradinho no passinho 65 Passando 65, passando 65, todo mundo agarradinho no passinho 65 Passando 65, passando 65